Nossa Senhora de Fátima, meu Imaculado Coração triunfará. Por que Nossa Senhora apareceu? Saudações muito especiais a todos aqueles que tomam contato conosco através deste DVD. Nós temos um empenho muito grande em fazer com que todos possam ter um acesso a esta maravilha que se chama Maria Santíssima. Maria Santíssima é a mais bela de todas as criaturas. Deus, diz São Luís Milão de Monfort, reuniu todas as águas e as chamou mar. E reuniu todas as graças e as chamou Maria. Maria é o reservatório de todas as graças criadas por Deus. Por ela passam todos os dons, todos os benefícios que Deus confere à humanidade. Maria Santíssima é a criatura tão excelsa, tão extraordinária, que leva mais de mil títulos. Entre eles está que ela é a rainha dos anjos, ela é a rainha dos homens, ela é mãe de todos nós. Foi justamente numa circunstância, numa situação terrível para ela, que foi a paixão de Nosso Senhor no Golgotha, no Calvário, que ela nos recebeu como filhos. Somos filhos dela, ela é nossa mãe. Ora, esta rainha que vive na felicidade mais extraordinária, que vive no mais excelso de todos os céus, a tal ponto que a teologia nos diz que ela participa de tão alto grau de relação com Deus, que ela é colocada como participante do sétimo grau da ordem da criação. Minerais, vegetais, animais, homens, anjos, graça, ela está no sétimo plano. Sétimo plano, que é o da união hipostática. Pela união hipostática, nós temos a natureza humana de Nosso Senhor Jesus Cristo, unida à natureza divina, a Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ora, ela é mãe de Deus. Ela é mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é mãe? Não é mãe do corpo, é mãe da pessoa. E a pessoa em Nosso Senhor Jesus Cristo nada mais é do que o unigênito de Deus, o Filho Eterno, o único Filho, o Filho unigênito do Pai. E ela é mãe desse Filho. Nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto pessoa, tem dois nascimentos. Um na eternidade, originado só pelo Pai. E outro no tempo, na união entre o Pai e Maria Santíssima, é que nasce no tempo a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E ela desce à Terra. Ela quer entrar em contato conosco. Ela quer ser mãe nossa, mas uma mãe que sabe chegar até nós, uma mãe que se preocupa conosco, uma mãe que tem para conosco um carinho, um desvelo todo especial. E é justamente neste momento em que Nossa Senhora toma este contato tão solene, tão universal, tão característicamente, de mãe de todos os homens, que nós temos a alegria de entrar em contato com todos que nos assistem neste momento. Ela, mãe de Deus, mãe dos homens, desceu em Fátima, no dia 13 de maio de 1917. Há três pastorinhos. E a partir daí, uma série de outras aparições, e ainda promete uma sétima, ela, nessas aparições todas, nos traz uma mensagem. E nós não podemos ficar alíeus a isto que ela vem nos trazer. E esse é o nosso empenho, neste momento, de transmitir o quanto possível, o quanto nos caiba, o quanto tempo nos permite transmitir estas maravilhas todas que Nossa Senhora vem nos trazendo. As advertências dela, os convites dela, os dons dela, tudo o que se passou em Fátima, nós queremos fazer com que participem de uma maneira virtual, por assim dizer. Nós queremos fazer, penetrando nesta tela, e vivendo aqueles momentos tão felizes para a humanidade. Momentos em que Nossa Senhora desce pessoalmente à Terra para tomar contato conosco. Vamos, então, entrar na análise dessas maravilhas, entrar na transmissão dessas maravilhas a todos. Eu lhes desejo toda espécie de graças durante este período que permanecemos juntos, contemplando estes dados todos que a história nos relata e que fazem chegar até nós. É verdade que quase um século nos separa destes acontecimentos que hoje trataremos, mas, mas, eles ainda estão na nossa lembrança, eles ainda estão próximos de nós, mais do que os anos, 80 anos, não significam nada perto do que, de fato, o acontecimento significa para nós. Viramos o século, estamos até numa virada de milênio, viramos o milênio, estamos já há oito anos deste novo milênio, terceiro milênio, E, entretanto, estes fatos se passaram na segunda década do século passado. E nós, hoje, devemos falar de Fátima, o Rosário e Fátima. Fátima é uma devoção muito particular dos arautos do Evangelho. Eles levam pelo mundo esta imagem peregrina que foi abençoada em certo momento, no ano 2001, por sua santidade, o Papa João Paulo II, de tão feliz memória. Ele teve esta caridade de dar a esta imagem uma benção toda especial e ela hoje percorre lares e lares por este mundo afora. São mais de 70 nações onde os arautos se encontram instalados e, nestas 70 nações, os arautos fazem percorrer, como peregrina, esta imagem que apareceu, segundo descreve Lúcia, apareceu mais ou menos como a que os arautos conduzem a todos os cantos. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima aos três pastorinhos, ela veio em pessoa. Ela quis diretamente falar aos homens. Naquela época, os acontecimentos mundiais faziam entrever o que seria a triste história contemporânea. Nós estamos, neste momento, colocados diante de uma perspectiva terrível. Neste momento, nós estamos com uma crise financeira que é um verdadeiro tsunami econômico que está se espalhando pelo mundo inteiro. Estamos com uma ameaça de progresso nuclear aqui e lá e acolá, mas não para o bem da humanidade, um progresso nuclear que nos ameaça de uma maneira toda especial no que diz respeito à nossa subsistência. E, naquele tempo, de um lado, havia um progresso material quase ilimitado, a par de uma decadência de costumes como nunca antes se tinha visto. Não é a decadência de costumes que nós vemos hoje, porque hoje, em concreto, a decadência é muito maior do que aqueles tempos. De outro lado, nós temos guerras, conmoções sociais de proporções apocalípticas. A Primeira Guerra Mundial foi um exemplo dessa realidade largamente superada pela Segunda Guerra Mundial depois e por tudo quanto veio em consequência. Nossa Senhora é Mãe, Nossa Senhora é Mãe de Misericórdia, Nossa Senhora é Mãe de Bondade, Nossa Senhora é Mãe dos Homens. Ela, em certo momento, no Calvário, recebeu-nos como filhos. Foi uma das palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo, na hora de sua passagem deste mundo para os umbrais da morte. Ele quis passar pela morte para nos redimir. E, antes disso, pronunciou sete palavras. Pois, uma dessas palavras foi Ele dizer a São João e a Nossa Senhora que ali se encontravam ao pé da cruz. Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. E ela que já era Nossa Mãe, porque uma vez que gerou o Redentor, já se encontrava na condição de Mãe Nossa, ela que já possuía, por assim dizer, nos horizontes da eternidade, o título de Mãe Nossa, ela recebeu oficialmente dos lábios do próprio Filho dela, que é Filho de Deus, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, esse título de Mãe Nossa. E ela toma a sério esse título e nos trata com todo carinho, com toda benevolência. O próprio demônio vai declarar ao longo da história que tem mais medo de um suspiro, de um pestanejar de Nossa Senhora por qualquer alma, do que as orações de todos os bem-aventurados, de todos os anjos que se encontram no céu. porque o instinto maternal dela, o senso de Mãe que ela possui e o carinho com que ela trata a cada um de nós, é tal que nada pode superar, nem sequer a soma de todos os bem-aventurados e de todos os anjos supera o carinho que ela nos tem. Ela é Mãe. Mãe, inteiríssimamente Mães. Chegam alguns autores a dizer que se nós somássemos todo o carinho, todo o afeto, todo o empenho, que todas as mães, desde Eva até a última das mães, tivessem por um só filho, não daria nem de longe o que é o afeto de Nossa Senhora, a consideração, o amparo, a proteção, o desejo de ajudar que tem Nossa Senhora por cada um de nós. Nossa Senhora é Mãe. E ela, como Mãe solícita e afetuosa, ela quis evitar os males que viriam pela frente. Que ele quis que nós fôssemos amparados de tal forma que fôssemos protegidos por tudo aquilo que viria. E por isso ela tomou o trabalho de ela mesma, em pessoa, descer do céu. Com que intuito? Uma mãe, quando toma essa deliberação, estando ela no céu, e desce à terra, o que quer ela? Ela quer entrar em contato com seus filhos. Ela quer alertar seus filhos, e não só este ou aquele, mas todos os seus filhos. A humanidade inteira, para os riscos que a humanidade corria, se continuassem nas vias tortuosas do pecado. Pecado, pecado, pecatus cuis intelligitum. Quem pode entender o pecado? Pois, de fato, o pecado é o que há de mais oposto a Deus. Não há nada, em toda a ordem da criação, que seja mais extraordinariamente o oposto de Deus do que o próprio pecado. E, entretanto, o pecado é incompreensível por nós. Porque, claro, depois de todos os benefícios, depois de todos os donos, depois de tudo que Deus faz por cada uma de suas criaturas, especialmente nós, criaturas humanas, Ele que resolve enviar seu Filho, único, unigênito, desde toda a eternidade gerada por Ele. Este Filho, Ele envia para encarnar-se. E, se fosse só assumir a nossa condição humana, não, não. Ele assume a condição humana em estado padecente, para poder sofrer, porque Ele queria sofrer por nós. E, que tormentos sofre Ele? Nós, muitas vezes, consideramos esse grande tormento, e de fato é real, é um tormento enormíssimo, o tormento da cruz, o tormento do Calvário, o tormento do Golgotha, o tormento da cruz às costas da sua via sacra, o tormento da flagelação. Tudo isso, fere-nos, quando nós consideramos de perto, quando nós analisamos isto com coragem e de frente. Mas, este nem foi o maior tormento. O maior tormento está declarado por São João Evangelista, no seu Evangelho, logo no seu primeiro capítulo, na abertura de seu Evangelho. Em seus primeiros versículos, em que São João diz, Ele veio aos seus, e os seus não o receberam. Esta ferida de alma, este elanhamento pelo qual passa alguém que quer doar, quer fazer um bem, e é rejeitado, está tremendo. Uma dona de casa, quando faz um bolo extraordinário, um bolo que é o bolo da história culinária dela, é o melhor dos bolos, ela tem o prazer, ela tem a alegria de ver que os outros aceitam aquilo que ela está oferecendo. Obrigado. Obrigado.